Oi galera, tô meio sumido, tô apertado de tempo, o pessoal que me conhece sabe as coisas que tá acontecendo E ainda assim eu mandei fazer uma faca pra mim com o Júnior, que tá mandando muito bem, cara As facas dele, o pessoal todo tá gostando pra caramba, o Bruno tá filmando pra mim, tem faca dele, tem bastante faca dele E eu sempre fiquei amarradão nas facas, agora eu não aguentei e mandei fazer uma pra mim É uma faca pra, não é faca pra serviço pesado, apesar de que ela tem robustez pra isso, tá, mas o fio dela, o perfil de corte dela não é o mais indicado pra isso Mas ainda assim, se eu precisar fazer um tanto de força com ela, tenho certeza que ela vai aguentar, tá A faca é essa aqui, bainha muito bem feita, eu gostei muito da bainha que ele fez, tá, fica bem sequinha A gente cogitou a possibilidade de botar a pederneira aqui, eu não quis fazer com a pederneira Porque eu quis que ela ficasse mais enxuta mesmo, tá, pra poder ficar bem sequinha na cintura A faca é um perfil, tá, é mais pra fazer entalhe, pra serviço mais leve, como eu falei, precisando fazer Ela tem 4 milímetros de espessura, então é uma, não é a mais grossa de todas, né, nem precisa ser, porque é Ela tem um firework aqui em cima, que é um negócio que eu achei muito bonito, muito legal Tá, é um trabalho que dá uma beleza na faca, ajuda pra raspar a pederneira aqui em cima, tá E dá essa pegada do dedão aqui, dá uma mais firmeza Então esse trabalho de firework ficou bem legal, tá O brute forge dá pra mim, na minha opinião, dá uma beleza na faca, cara É, dessa coisa bem rústica, tá É, não fica essa divisão tão, tão, tão severa como tem algumas vezes Então eu achei que ficou, ficou muito bonita a faca, ela tem o tamanho da minha mão certinho Ela tem uma, minha mão fechada, ela tem uma pegada aqui, tem uma pegada mais pra frente Pra eu fazer entalhe, então a, a, o cabo dela ficou muito confortável, né, então dá pra trabalhar Essa, 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 essa parte do dedo aqui, pra segurar no dedo aqui, eu achei muito confortável Dá pra, dá pra fazer o entalhe com segurança, tá Essa parte de segurar mais perto também ajuda bastante pra poder, pra poder fazer o entalhe Essa madeira é só pra demonstração, ela tá por de tudo, só pra mostrar, né, as formas que eu gosto de cortar Então dá, dá, dá segurança Pra, 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 pra usar Não botei o fiel aqui ainda, mas na verdade eu tô pensando se eu vou botar Porque como é uma faca pra entalhe, pra serviço mais leve, eu não vou ter que fazer força e bater Então dificilmente ela vai sair da minha mão Ficaria mais bonito sim, mas eu vou segurar um pouquinho essa questão do, do, do fiel Tá, então, Júlio tá, tá fazendo o serviço, cara, filé Tô gostando muito, já tô pensando já em outra que eu vou mandar fazer Tá, fazer uma neckzinha, tem umas neckzinhas no blog dele Que fiquei doido pra comprar uma Então, é isso aí, cara Fazer, é minha primeira faca artesanal Tá, tô amarradão, o pessoal fala que é visto também Aí você compra a primeira e aí você não para de pensar em qual vai ser a próxima Só que também tem o seguinte Eu quero usar bastante ela Senão eu vou ter um monte de faca E vou começar a usar pouco E eu quero aproveitar, quero usar, quero ter intimidade com a minha faca Conhecer, conhecer o jeito de usar Cada, cada manha dela Tá, e agora tô amarradão Vamos levar pro mato e vamos usar Pelo menos que tô tendo pouco tempo Aí logo, logo isso aí a gente vai resolver Valeu